A Corregedoria aprova a cassação do vereador Camilo Cristófaro. Agora a Comissão de Constituição e Justiça vai avaliar a constitucionalidade do processo antes que ele seja encaminhado ao plenário da casa. A Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo apreciou e votou o parecer do relatório apresentado pelo vereador Marlon Luz do MDB relativo aos processos contra o vereador Camilo Cristófaro do Avante que correm no órgão desde maio do ano passado por fala racista. A votação nominal terminou com cinco votos favoráveis à cassação do mandato parlamentar e uma abstenção. Os vereadores Alessandro Guedes do PT, Aurélio Nomura do PSDB, Danilo do Posto de Saúde do Podemos, Marlon Luz e Silvia da bancada feminista do PSOL votaram a favor do relatório. No relatório a gente entendeu que a fala se trata de uma fala racista feita numa audiência oficial da Câmara Municipal de São Paulo e isso representa uma quebra de depor ao parlamentar. E conforme o regimento da Câmara, conforme todas as regras da Corregedoria e tudo mais, se decidiu a conclusão do relatório pela cassação do vereador Camilo Cristófaro. Um dos quatro processos que correu no órgão corregedor da casa contra Camilo Cristófaro após o vazamento de um áudio durante reunião da CPI dos aplicativos em que o vereador se refere a outra pessoa com termos racistas foi impetrado pela vereadora Luana Alves do PSOL. Presente na reunião que deliberou a sequência do processo de perda do cargo no Legislativo paulistano, a vereadora se disse aliviada. O que eu escutei ali naquele momento doeu demais, doeu não só por eu ser uma mulher negra e aquela ser uma frase racista, mas doeu porque a Casa do Povo, a Câmara Municipal de São Paulo passou um recado para o povo pobre de São Paulo de que tudo bem ser racista e a gente não pode aceitar esse tipo de situação. Hoje o que acontece é que a Corregedoria dá a resposta adequada que é de fato o entendimento que racismo é grave o suficiente para implicar numa perda de mandato. Três parlamentares justificaram seus votos durante a reunião da Corregedoria. Aurélio Nomura acompanhou o parecer final do relator pela procedência da representação. Configura uma expressão discriminatória com base na raça, configurando um racismo estrutural, o qual claramente constitui uma violência à conduta parlamentar para apropriada que torna adequada a perda de mandato. Silvia da bancada feminista foi favorável à pena máxima com a perda de mandato. Extrapolou a conversa entre dois indivíduos em que esta fala continuaria sendo problemática e passou a atingir todos os cidadãos negros. A forma em que a ofensa racista se deu, em forma de piada, remete à necessidade de explicação de um importante conceito, o racismo recreativo. A única abstenção foi do vereador Sansão Pereira do Republicanos. O Corregedor-Geral, vereador Rubinho Nunes, do União, não votou. Só votaria em caso de empate. Sou contra o racismo. Primeiro, dizendo que eu sou contra frases racistas. Sou favorável a ser uma penalidade. Sou favorável a ser uma penalidade, mas não a cassação. Agora, a Corregedoria vai intimar pessoalmente o vereador e sua defesa, já que não estiveram presentes durante a apreciação. Na sequência do rito processual, o caso segue para a CCJ, para que seja validada a constitucionalidade do trâmite realizado até o momento. Posteriormente, o presidente da Casa, vereador Milton Leite, do União, encaminha o processo na primeira sessão plenária para votação geral, quando o acusado terá o direito e oportunidade de defesa. O objetivo da Corregedoria é trazer uma resposta, tanto a Câmara quanto a população, de temas que são importantes e analisam a conduta dos parlamentares. Eu fico feliz em ter trazido celeridade, parabenizo o vereador Marlon Luz pela competência no trabalho dele. São dois temas um tanto quanto importantes, que agora são solucionados pela Corregedoria. Obrigado. Obrigado.